BAC, Bolsa do Automóvel de Campinas, BAC A BAC Veículos tem excelentes oportunidades para você comprar ou trocar o seu carro. Se você tiver alguma dúvida dos carros que serão anunciados, você pode conversar online com um dos vendedores da BAC. É só acessar o bacveículos.com.br Isso mesmo, e curte a nossa página no Facebook. Todos os dias uma nova oferta para você, BAC Veículos Oficial. Separamos excelentes opções. Por exemplo, Honda Fit 1.5, carro 2015, automático, entrada e 48 parcelas de R$ 1.189. A família aumentou? Space Fox Road 1.6, 2010. Carro completo, entrada, mais R$ 48,00 de R$ 649. C3 1.5, 2015, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, entrada e 48 parcelas de R$ 869. E agora, o desfile de ofertas mais famoso da TV? Confira! Você que gosta dos carros da Honda, dá uma olhada no desfile que separamos para você. Civic LXS 1.8, 2014. Carro automático, completo, bancos em couro. Entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.269. Acesse bacveículos.com.br. Tem oferta especial também no CIT 1.5, carro 2013, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, entrada e 48 parcelas de R$ 879. Ligue agora, 3705-9100 e 3251-7031. Oferta também no Civic LXL 1.8, 2013. Carro completo, automático, com ar, direção, vidros e travas, bancos em couro. Entrada, mais 48 parcelas de R$ 1.199. E você também pode curtir a página da BAC no Facebook, sempre com ofertas imperdíveis. Civic 1.8, carro 2013, completo, entrada e 48 parcelas de R$ 1.179. Recado da BAC para você que precisa de dinheiro, mas não pode ficar sem carro, tem o troca com troco? Isso mesmo, com a melhor avaliação do mercado. E se você quer vender o seu carro, a BAC compra e paga na hora. E vamos de mais ofertas, dá uma olhada no Fox 1.0 2015, entrada e 48 parcelas de R$ 809. Etios XS 1.3 2013, com apenas 12 mil quilômetros. Carro completo, impecável, entrada, mais 48 parcelas de R$ 769. Palio 1.0 2015, novíssimo, entrada e 48 parcelas de R$ 709. E agora, tem mais distílio de ofertas da BAC? Fique ligado. E vem chegando o C4 Palace, GLX 2.0 2010, carro com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, retrovisor elétrico com ABS. Entrada, mais 48 parcelas de R$ 719. Imperdível a oferta agora no Prisma, carro excelente 1.4 2012, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, entrada e 48 parcelas de R$ 659. Ligue agora, 37059100. Logan 1.6 2015, carro completo, com apenas 33 mil quilômetros. Entrada, mais 48 parcelas de R$ 849. Acesse bacveículos.com.br, curta também a página da BAC no Facebook, Grand Siena 1.4 2015, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, apenas 38 mil quilômetros rodados. Entrada e 48 parcelas de R$ 879. E você quer vender o seu carro? Você pode deixá-lo em segurança com a equipe da BAC. Isso mesmo, traga e deixe em consignação aqui com a BAC Veículos. E pra você que quer comprar, tem mais ofertas. Sandero 1.6 2012, entrada e 48 parcelas de R$ 669. Oferta especial no Uno 4 Portas Way 1.4 2012, carro completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, entrada, mais 48 parcelas de R$ 739. Agile 1.4, carro 2012, entrada e 48 parcelas de R$ 659. Tem muito mais e você pode conversar online com um dos vendedores da BAC. É só acessar o bacveículos.com.br. Endereço, Deise. Avenida Princesa do Oeste, R$ 1380 e R$ 1.890. E o telefone? 37059100 e 32517031. Bolsa do Automóvel de Campinas. Vem pra cá. É só ligar! 37059100. BAC! Bolsa do Automóvel de Campinas. BAC!